O que é o Jornal Opção? Qual o desafio de assumir uma coordenação de campanha na capital do estado, num momento em que o governador parece ter certa dificuldade nas pesquisas em chegar mais próximo do seu adversário, o senador Ronaldo Caiado? Bom, o desafio é muito grande. Historicamente, o governo estadual sempre teve derrotas em Goiânia. Nosso grande desafio agora é mostrar à população goianiense o que o tempo novo fez pela nossa capital. Comparar com as gestões da prefeitura de Goiânia, que vem em uma sequência de más administrações, o último grande prefeito que nós tivemos coincidentemente foi do PSDB, o saudoso ex-prefeito Niuão Bernais. Mas, felizmente, aqui em Goiânia, todos os candidatos estão mais ou menos na mesma faixa. Nas outras eleições, havia a força política do prefeito Iris Azente, que era candidato ao governo, e a gente normalmente perdia a eleição pela força que o Iris tinha em Goiânia. Essa força não existe mais. O Iris está num processo de desgaste, vem fazendo uma administração muito abaixo do que se esperava dele, dos próprios eleitores do Iris esperavam dele. Portanto, eu acho que nós temos agora um momento importante aqui em Goiânia. Como eu já disse, é mostrar o que nós fizemos, mas principalmente o que nós podemos fazer para poder tirar a Goiânia da situação de absoluta calamidade que vive hoje a nossa capital. O senhor acredita que, mesmo nesse momento ruim que a prefeitura de Goiânia, com o prefeito Iris Rezende à frente dela, vive, dá para se descartar o poder histórico de votos do Iris e uma possível transferência de votos ao candidato Ronaldo Caiado? Sim, até porque o Iris nunca foi um bom transferidor de votos. Quer dizer, a votação que a oposição tinha em Goiânia era do Iris, eram votos dele. Então, a não ser no caso do ex-prefeito Paulo Garcia, que o Iris conseguiu eleger, mas era para a sucessão do Iris. Transferir esses votos para um candidato ao governador, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas, principalmente, pela situação do Iris Rezende hoje junto ao eleitorado goianiense. O que a base vai precisar de trabalhar, principalmente em Goiânia, que o senhor vai coordenar a campanha aqui na capital, com relação aos 20 anos da base do governo? Aliás, esses 20 anos nos favorecem. Nós temos que partir com a eleição plebiscitária. O que nós temos que mostrar para o eleitor? Você quer continuar morando num estado que, durante esses 20 anos, bateu recordes em todas as áreas? Geração de emprego, crescimento do PIB, a nossa infraestrutura, nossas rodovias hoje são consideradas as melhores do país. A nossa saúde é referência. Nós temos secretários de saúde do Brasil todo que vêm ver o que nós estamos fazendo aqui em Goiás, com o Gol, com os hospitais que estão sendo construídos em todo o estado de Goiás, com os Credecs. Na área de segurança pública, a gente vem reduzindo a cada mês os índices de violência e de mortalidade. Os programas sociais foram todos criados pelo tempo novo e foram aperfeiçoados ao longo do tempo. O que nós temos que perguntar para o eleitor? Você quer que o estado continue sendo um estado de referência para o Brasil? Você quer continuar morando num estado que se desenvolveu acima da média nacional? Ou você quer dar um tiro no escuro? Ou você quer o retrocesso? Ou você quer voltar para a época do coronelismo? Ou você quer entregar o estado para alguém que não tem a menor experiência administrativa? Para alguém que só sabe criar confusão e xingar? Que nunca fez absolutamente nada pelo nosso estado? Nosso principal adversário é o senador Ronaldo Caiado. O que o senador Ronaldo Caiado fez por Goiás? Ele é um político tradicional. A família do senador Ronaldo Caiado milita na política há mais de 100 anos. Talvez o Ronaldo Caiado seja o político mais antigo de Goiás. Tanto de militância, mas principalmente de ideias. O que ele fez por Goiás? O que a família dele fez por Goiás ao longo desses 20 anos? Dos 100 anos que eles estiveram à frente de grupos políticos aqui? Nada. Então nós temos que ter muito cuidado. Goiás vive, apesar da crise nacional, Goiás hoje continua sendo um diferencial. Por que nós vamos sair de um projeto vitorioso e arriscar num projeto que ninguém sabe nem como é? A gente não vê uma proposta concreta do senador Ronaldo Caiado. É só briga, é só xingar, é só ameaçar, é só perseguir. Isso já passou. Nós temos que ter muito cuidado. O senador Ronaldo Caiado, por não ter proposta, ele diz o seguinte, está tudo errado. E o certo sou eu. Ora, primeiro, da mesma forma que não está tudo certo, não está tudo errado. Agora, se ele está apontando alguma coisa errada, ele tem a obrigação de falar, olha, isso está errado por isso, por isso e por isso. E o certo é assim, assim, é isso que eu vou fazer. Ele fala de corrupção. Você viu a entrevista dele, vou acabar com a corrupção, vou acabar com a corrupção. Onde tem corrupção? Ele é um senador da República. Se ele tem conhecimento de algum caso de corrupção, ele está obrigado a denunciar. Ele tem que levar isso a público. E ele não faz isso. É muito fácil você fazer a oposição dizendo que está tudo errado e eu sou certo. Felizmente, esse tipo de discurso não vai convencer o eleitor. Jaime, o ex-governador Marconi Perillo, a população conhece, avaliando o bem ou o mal, no histórico recente de 98 para cá, ele disputou quatro eleições no governo de Goiás e venceu. E nesse intervalo, o mau senado e venceu também. O governador José Elton, por ter assumido no dia 7 de abril, ainda é um pouco desconhecido da população goiana. Como é que os senhores pensam em trabalhar essa imagem do novo governador José Elton, que busca a reeleição e que parte do eleitorado goiano ainda não sabe nem que ele de fato é o governador? O governador José Elton participou ativamente das administrações do governador Marconi de 2010 para cá. Ele não foi um vice coadjuvante, ele não foi um vice de fachada. Ele participou da elaboração de todos os grandes projetos e programas do governo estadual, mas principalmente ele ajudou a executar. O Marconi do José Elton tem uma experiência administrativa hoje, sabe assim, que só perde para o governador Marconi Perillo. Ele conhece profundamente o nosso estado. Ele conhece profundamente os nossos problemas. Ele tem solução para a maioria desses problemas que a gente vive hoje, que não são diferentes do que vivem os outros estados brasileiros. Como eu já disse, com diferencial. Felizmente nós estamos melhor do que a maioria dos outros estados do país. Então ele tem essa experiência, ele colocou a mão na massa, ele tem experiência administrativa, ele tem experiência política que ele adquiriu rapidamente. Eu não tenho dúvida alguma que o governador José Elton é hoje, disparado, o mais preparado candidato para assumir o governo a partir do ano que vem. E vem mostrando isso. Quer dizer, nesses 120 dias que o governador José Elton está aí, ele mostrou para a população do que ele é capaz. Trabalhador, honesto, moderno, conciliador. Ele tem as qualidades que nós precisamos para um governador, principalmente no momento de crise que o país vive. Como é que você vai colocar uma pessoa, se é o menor equilíbrio, para ser governador num momento de crise? Como é que vai ser a relação dele com o Tribunal de Contas? Como é que vai ser com a Assembleia Legislativa? Como é que vai ser com o Tribunal de Justiça? Será exatamente como foi com todo mundo. Ele está sozinho por quê? Porque ele não agrega absolutamente nada e você não consegue governar sozinho. Desconfie de quem anda sozinho. Desconfie de quem pega só o que sobrou do outro lado. Eu tenho muita dúvida em relação a uma possível, se Deus quiser, não vai acontecer, a administração de Ronaldo Carto. Jaime, é bom te questionar, o PDT e o PROS são o que sobrou? Não, não digo que são o que sobrou, mas são partidos que não têm história em Goiás. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que o PROS representa? Até porque é um partido novo. O que o PROS representa de história em Goiás? Que compromisso que o PROS tem com o Estado de Goiás? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Quer dizer, os partidos tradicionais não ficaram com ele. E o DEM ficou porque ele é o dono do DEM aqui. Quer dizer, ele ficou sozinho no DEM. Você não pega um companheiro de história política do Caiado que esteja com ele. Ele teve que refazer a turma dele inteirinha agora. Refazer, entre aspas, porque ele ainda continua isolado. Então, como é que uma pessoa desse jeito, que não agrega nada, pode ser governador do Estado? Jair, como é que estão as discussões, se é que elas ainda existem com o PP? Porque há uma possibilidade do PP, qual é o Daniel Vilela? Isso. Como é que estão as conversas? Olha, a gente tem conversado com o PP, a gente sabe que o Daniel Vilela e o ex-governador Maguito Vilela, quem eu faço aqui, ótimas referências. O Maguito realmente é um político de primeiríssima qualidade, homem sério. cumpridor dos seus compromissos, da sua palavra. Foi um excelente governador, foi senador. Quer dizer, compare o perfil do Maguito Vilela com do Ronaldo Caiado, a gente vê como é que essa eleição está caminhando. Nós sabemos que o PP está conversando com o Maguito e com o Daniel. Já conversamos, a gente vem conversando com o PP também. Eles estão sinalizando que até amanhã, até porque tem que ser até amanhã mesmo, eles estariam com a decisão. Então, a gente espera que o PP fique conosco até pelo seguinte. O PP é originário do antigo PDS, Arena, e essa turma sempre foi antagônica ao PSD antigo, IPMDB e MDB. Então, fica muito difícil de você acertar nas cidades do interior essa convivência do PP com o MDB de hoje, por conta de rivalidades históricas em cada um dos municípios. Essa é uma das razões que a gente acha que o PP irá ficar conosco. Até porque é um partido tradicional também. Como é que fica a sua situação à frente da Agência Goiânia de Transportes e Obras? Você continua na agência ou já assumiu oficialmente? Ainda não, ainda não. A gente está acertando ainda alguns detalhes lá na agência, tem alguns projetos ainda que estão sendo finalizados. Eu assumi o compromisso com o governador Zé Elton, que assim que esses assuntos estivessem resolvidos, eu não quero deixar nenhuma pendência, nenhum problema para trás, eu assumiria a coordenação em Goiânia e isso deve acontecer provavelmente na próxima semana. Eu tenho férias vencidas, é um período grande de férias, eu não costumo tirar férias. Então, eu tenho férias vencidas e vou usar essas férias agora para poder me afastar da JETOP e me dedicar integralmente à campanha do governador Zé Elton, do senador Marconi Perilho e da senadora Lúcia Vani em Goiânia. Você que nos acompanha pela Opção Play acabou de assistir a entrevista com o presidente da Agência Goiânia de Transportes e Óbvia, Jaime Incon, que nos próximos dias assume a campanha em Goiânia do governador Zé Elton, que concorre à eleição pelo PSDB. Jaime, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos.